A festa nacional da uva é cultura, é história, mas também é diversão. O evento é palco de competições esportivas praticadas pelos antepassados, como é o caso da bocha. A bocha no Brasil surgiu através dos imigrantes que trouxeram a cultura da Itália. Inicialmente os estados que mais aderiram ao esporte foram São Paulo e Rio Grande do Sul, por terem uma maior quantidade dos italianos. Mas depois, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul também receberam a cultura. Como os imigrantes trabalhavam muito durante a semana, a festa da bocha surgiu nos fins de semana como um momento de distração das tarefas diárias. Já na festa da uva, a bocha acontece desde 2005. Neste ano participaram do campeonato 140 atletas divididos em 47 equipes. Entre os jogadores estava o vereador, vice-presidente da mesa diretora, Adriano Bressan. Ele pratica a modalidade há 15 anos e é o atual presidente da Liga Caxiense de Bocha em Cancha de Areia. Pode ver que a emoção corre floxo, né? É o pessoal aqui grita, brinca, se diverte. Esse é o espírito da bocha. A gente vir aqui e se divertir. Tenho certeza absoluta que a bocha tira as pessoas até de uma fila lá do SUS, lá do postinho, porque ela é diversão. É realmente para a gente vir aqui e confraternizar. A gente quer é que realmente a bocha, além de ser o esporte oficial de Caxias, que ela venha a sensibilizar mais pessoas, mais jovens a poder vir jogar junto conosco. Em 2024, a competição foi marcada pelo recorde de participantes, sendo o maior campeonato de bocha disputado em uma edição da Festa da Uva. Esse ano foi o número recorde de participantes, com mais de 140 atletas, mais de 70 duplas. Então, isso é o esporte oficial do município. A gente vê que muitas pessoas estão vindo, não é só pessoas de mais idade, mas pessoas mais novas também, para seguir essa tradição. Então, é gratificante para nós que estamos aí à frente, juntamente com o vereador Bressan, organizando esse torneio, ver a quantidade de adeptos que tem e pessoas que deixam seus afazeres em casa, final de semana, para vir aqui brincar, disputar de forma salutária esse torneio da Festa da Uva. O esporte é visto como um lugar de diversão e alegria. Para os jogadores, é um momento de distração. Para mim, aqui é mais de 150 pessoas ao longo dos dois fins de semana. Então, é importante a gente participar e aqui a gente faz amizade. A final dos jogos foi domingo, tendo a equipe São Vitor A como campeã. Em segundo e terceiro lugar ficaram São Vitor B e Festa da Uva B. São Vitor B e Festa da Uva 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 B.